Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar um exercício que se chama alongamento do gato. Esse exercício ele serve para trabalhar a mobilidade de coluna e também para aliviar a tensão na coluna vertebral. Então, para começar, nós vamos ficar em quatro fundos. Pernas abertas na largura do quadril, os braços um pouquinho à frente. Lembrando de não mexer braço e também não mexer o quadril. O que mexe, que se movimenta nesse exercício é só a coluna. Então, nós vamos respirar, vai puxar o ar, vai subir soltando esse ar e pede-se como alongamento. Volta lá na frente, respira, subiu e cresce a coluna e olha lá na frente. Então, puxa o ar, sobe soltando. Aí, para estabilizar e compensar a lombar, sentamos lá no calcanhar, alonga o braço e relaxa. Então, sempre em todos os exercícios é importante compensar a lombar no final. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado e pratiquem aí em casa.